Olha, você tem mais de 30 lojas Colombo espalhadas em São Paulo. Com certeza tem uma pertinho da sua casa. E agora a gente vai mostrar várias lojas em vários pontos da cidade com promoções de arrebentar. Lembrando que todas essas promoções valem para todas as lojas. Então, gostou? Sai da sua casa, vai rapidinho, faz uma compra legal, porque vale a pena aproveitar, gente. São produtos de qualidade, com bom preço e até facilidade de pagamento. Então eu, Yuri, o Duda mostrando para vocês um monte de oferta. A gente começa por aqui, olha, pela camiseta Polo, sempre gostosa, né, despojada. Final de semana vai bem com camiseta Polo. E aí você vai pagar apenas duas parcelas de R$ 7,95. São vários modelos e várias cores. E olha aqui, quer uma dica? Presente de Natal comum, isso não tem não, é de arrebentar. Agora vem cá, camisas tem um monte, conjuntos também tem. Desse lado de cá você sai prontinho para arrasar, hein, com uma calça legal, uma boa camisa. E vai pagar apenas, no conjunto, calça de sarja mais camisa, duas parcelas de R$ 19,95. Você escolhe a cor, o modelo e sai aí bonitão. E tem mais, camisas aqui, de manga curta, de manga longa, numa matemática maluca. Na Colombo, um mais um é igual a três. Isso porque você comprou uma camisa por R$ 19,90. E leva uma mais uma e mais uma por apenas R$ 39,80. Ou seja, levou três camisas, vai pagar apenas R$ 39,80. Um mais um é igual a três da Colombo. Gente, tem tanta camisa, né? Yuri, tem muita camisa aí? É isso mesmo, Cláudia. Tem muita variedade em camisa, bom gosto. Você pode escolher à vontade. Em qualquer endereço da Colombo, nos principais shoppings, lojas de rua, tem esse estoque aqui de camisa. É só aproveitar, gente. E ainda divide para você. Forma de pagamento, você negocia na Colombo. E agora, para o final de ano, é melhor ainda. De segunda a domingo, todas as lojas abertas te esperando. Olha, uma ideia agora para o final de ano. Esse kit aqui que eles montaram. Você leva um terno, tem vários modelos de cores, tá? Mais camisa, que você também escolhe a cor, gravata, sapato e cinto. É completo, não é? Tudo isso, cinco pagamentos de R$ 29,95. Gente, terno, camisa, gravata, sapato, cinto. Cinco pagamentos de R$ 29,95. É um presentão, você compra, assim, uns três kits desse. É legal e a Colombo divide para você. Tem mais promoções, ó. Aqui, camisas de linho, tem várias cores. Dois pagamentos de R$ 14,95, que é o mesmo preço, sapato de couro na Colombo. Aí você divide acima de R$ 100,00 em três vezes, acima de R$ 150,00 em cinco. Todos os cartões. E lembrando que nos principais shoppings, na Avenida Paulista, tá passando a Avenida Paulista? Tem estacionamento, você pode aproveitar, tá aberto também aos domingos. E a Colombo é assim, sempre com novidade. Aliás, falando em novidade, o Duda tá lá no Shopping Chic, que é uma loja nova da Colombo, trazendo mais novidades da Colombo. Com você, Duda. É isso aí, Yuri. A novidade é aqui no Shopping Chic, que é uma nova loja da Colombo. Uma loja linda, maravilhosa, com uma variedade muito grande. E os preços são muito especiais. Você quer conferir comigo os preços aqui da Colombo, do Shopping Chic, que você não paga estacionamento? É isso mesmo, você não paga estacionamento. E é facinho de chegar, localização muito boa. Antônio de Barros fica aqui no Tatuapé. Vem cá, vamos começar a conferir os ternos, tá? Primeiro, o microfibra. Você vai pagar quanto num terno de microfibra? Aqui eu tenho um caimento perfeito. R$ 149,90. Um preço legal, tá? Aí você vai comprar um outro na mesma referência e no mesmo modelo. Pode ser um modelo diferente. Aqui, ó, por exemplo, temos três botões, aqui é um estilo jaquetão. O segundo, você vai pagar R$ 99,90. R$ 99,90. Uma bela economia. Agora tem o de modal também, que tem um caimento perfeito. O tecido é muito bonito. Tanto o de modal quanto o micromaquinetado, você vai pagar o primeiro R$ 199,90. R$ 199,90. Aí você comprou o segundo? Vai pagar só R$ 99,90. Gente, R$ 99,90. Preços especiais na Colombo, aqui nessa loja é preço de inauguração. Mas os preços servem para todas as Colombos. Aqui a gente tem o Super 100. O primeiro de Super 100, você vai pagar R$ 299,90. R$ 299,90. Comprou o segundo? Na mesma referência. Pode ser um outro modelo. No mesmo tecido, você vai pagar só R$ 99,90. Não dá pra acreditar. Não dá pra acreditar. Essa loja é bonita. Os preços são muito especiais. Você não paga estacionamento. E tem outros preços pra você. Quer ver? Aqui a gente confere camisa mais a gravata de seda. Camisa mais a gravata de seda. Qualidade Colombo. Só R$ 29,90. R$ 29,90 pra você se vestir bem, pagando muito pouco. Tem aqui, ó. Camisa jeans mais calça jeans. Você pode compor do jeito que você quiser. Cada peça vai sair R$ 19,90. R$ 19,90. Olha, os endereços. Praça Patriarca, Nova Barão, Paulista, SP Marketing, no Shopping Chique. É onde nós estamos gravando. Essa loja é linda, maravilhosa. Tem estacionamento que você não paga. E nos principais shoppings. O telefone é o 294-6373. 294-6373. Colombo, Espaço da Moda. Vem. E aí E aí